Seu amor, peito, se tuziu! O tempo na minha torta é o seu sonho que eu não realizarai Matinam te amarei na noite, primas lestas de que tuai Dois tuas amarei sempre o que eu disse assim E a fábrica que te canterá E a casa com o que o que está aqui faz Se te amará a tua vera Papi não espartim de minha mãe Se é esse custo fora E a sangueira da vida Papi não sei escaparé Enquanto a minta, onde por mim Tudo vai mudar e mudar Tudo vai mudar e mudar Tudo vai mudar e mudar e mudar Faii! 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 Yeah! Se a gente que dá a ria Gostou se escapar Pelo que seja a minha vida, ele vem do mil Tore-se de cantar Tore-se de cantar Tome-te de cantar Tome-te de cantar Vai, vai Vai, vai Vai Venerou! Tchau, tchau.